Não vai ter ProUni em abril? Quais são as possibilidades de acontecer ou não acontecer o ProUni em abril? Vamos estar falando um pouco sobre isso, tentando desvendar esse mistério nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E como vocês já devem ter percebido aí no título do vídeo, obviamente vocês já entenderam, o ProUni está dando aí uma certa polêmica com a gente nos últimos dias. Por quê? Basicamente, o que foi prometido inicialmente pelo Ministro da Educação é que a gente ia ter três edições do ProUni esse ano, uma edição em janeiro com o Enem de 2019, que já aconteceu. A gente ia ter uma edição do ProUni em abril, utilizando a nota do Enem de 2020, que foi realizada em janeiro e foi realizada em fevereiro. E a gente ia ter uma outra terceira edição do ProUni, utilizando a nota do Enem de 2020, que aconteceria no mês de junho. Só que assim, a gente já está finalizando março, o edital do ProUni ainda não foi lançado, e a gente não sabe ainda nem se vai acontecer vagas emanescentes. Vamos recapitular o que aconteceu. Basicamente, a lista de espera estava encerrando do primeiro ProUni, e surgiu no site do ProUni aquela questão das vagas emanescentes, que estariam acontecendo entre os dias 12 a 13 de abril. Essa data era a data provável de acontecer a segunda edição do ProUni, visto que a primeira edição do Sisu vai acontecer entre os dias 6 a 9 de abril. E o ProUni sempre acontece na semana subsequente ao Sisu. Então, se o Sisu acontece em uma semana, o ProUni acontece na semana seguinte. Então, a gente concluiu que o ProUni estaria acontecendo entre os dias 13 a 16 de abril. Só que assim, daí surgiu essa questão das vagas emanescentes, mas logo depois tiraram do ar. E em meio a isso tudo, o Ministério da Educação ainda não se pronunciou. O Ministério da Educação não falou se vai ter vagas emanescentes, não confirmou e nem desconfirmou, ou seja, não negou e também nem confirmou. E também não confirmou nada a respeito da segunda edição do ProUni. Não falou nada a respeito disso, não lançou data, não lançou edital, não lançou absolutamente nada. Então, quais são as possibilidades que a gente tem aí a respeito dessa segunda edição do ProUni? Na verdade, sim, são algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que a gente tenha as vagas emanescentes acontecendo entre os dias 12 e 13 e a gente tenha o ProUni acontecendo apenas no final de abril. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para o edital ser lançado, para as universidades aderirem ao programa e tudo mais. Então, a gente tem essa questão de acontecer primeiras vagas emanescentes naquela data que não tinha sido confirmada, não foi confirmada, mas estava lá sendo informada no site do ProUni, que foi retirada do ar posteriormente. Então, este é o primeiro caso, este é o primeiro cenário. acontecer as vagas emanescentes de fato naquela data e depois acontecer o ProUni 2ª edição. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é não acontecer vagas emanescentes. Então, a gente não ter as vagas emanescentes acontecendo naquela semana e a gente ter ou naquela semana ou em uma semana depois as vagas da 2ª edição do ProUni, referente a esses estudantes que fizeram o Enem 2020. Então, essa é a nossa segunda possibilidade, que é a possibilidade que eu acho mais provável. E, por fim, a gente tem a terceira possibilidade, que é o ProUni. Não acontecer sua 2ª edição, acontecer somente no mês de junho e no mês de abril acontecer apenas as vagas emanescentes. E eles ofertarem as vagas emanescentes para todas as edições do Enem, incluindo o Enem 2020. Daí eles falarem, ah, a edição do mês de abril foi as vagas emanescentes e os estudantes que fizeram o Enem 2020 podem utilizar aí a sua nota nas vagas emanescentes, referentes ao primeiro semestre. O que eu acho mais provável que aconteça? Eu acho mais provável que aconteça o ProUni em abril, a 2ª edição do ProUni em abril e que não aconteçam vagas emanescentes. Eu acredito que eles vão cancelar as vagas emanescentes e que a gente vai ter apenas a 2ª edição do ProUni. Daí a gente pode ter as vagas emanescentes mais lá na frente, colocando 2 ProUni juntos, ou os 3 ProUni juntos em vagas emanescentes. É isso que eu acho mais provável, porque eles conseguiriam adaptar essa questão em relação ao calendário. Então eles ofertariam as novas vagas e depois de alguns meses eles ofertariam aí as vagas emanescentes prometidas inicialmente aí também pelo Ministério da Educação. Então analisando esse cenário, analisando essas questões, eu acredito que é mais provável que aconteça isso, que aconteça o ProUni em abril, que aconteça essa 2ª edição do ProUni em abril e que as vagas emanescentes venham a acontecer apenas depois. Porque se a gente parar para analisar, foi exatamente algo semelhante a isso que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente teve o início da lista de espera do 1º ProUni, daí veio a pandemia, daí eles paralisaram tudo. Daí voltou em junho, daí eles terminaram a lista de espera, só que eles não iam ter tempo suficiente para fazer vagas emanescentes. O que eles fizeram? Eles cancelaram as vagas emanescentes, porque naquelas semanas já ia começar o Sisu, então eles cancelaram as vagas emanescentes e iniciaram o processo seletivo do Sisu, para depois, quando a gente tivesse finalizado o 2º ProUni, eles fizeram as vagas emanescentes dos 2 ProUni. Então eles fizeram as vagas emanescentes da 1ª edição e da 2ª edição juntas, em uma única edição só de vagas emanescentes, que aconteceu aproximadamente no mês de agosto, se eu não me engano, do ano passado. Então é exatamente isso que eu acredito que pode acontecer esse ano novamente. Por essa questão ainda, eles terem adiado a lista de espera do ProUni, por causa da pandemia, porque muitas pessoas tiveram problemas para o envio das documentações. Então por essa questão de atraso, eu acredito que eles podem estar cancelando de fato as vagas emanescentes e acontecendo o ProUni normal no mês de abril e depois eles fazerem as vagas emanescentes em uma edição só. Então é isso, a gente não tem nada 100% certo, não é nada 100% de convicção, isso que a gente está fazendo aqui são algumas análises de alguns possíveis cenários. Só quem pode confirmar isso para a gente é o Ministério da Educação, mas até o momento o Ministério da Educação não confirmou absolutamente nada, não soltou nota oficial, não soltou edital, não soltou nada, porque a gente não tem edital de nada ainda. Então como a gente não tem edital do ProUni, não tem edital das vagas emanescentes, a gente vai ter que aguardar o edital ser lançado. Quando o edital ser lançado, daí sim de fato a gente vai ter 100% de certeza sobre o que vai acontecer. Então quando o edital for lançado, eu vou estar postando isso aqui para vocês aqui no canal e vou estar postando também lá na página o arroba ensinodepotência no Instagram. Então siga a gente lá no arroba ensinodepotência e também siga aqui o canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. também peço para você que deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, por favor. Isso ajuda muito. E é claro, se inscreve e ativa as notificações. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.